O meu amor é uma cigana linda Que me abraça e me dá abrigo do seu olhar Chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, 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 libera Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama no bem na hora Que me alcalma abrigo do seu olhar É com ela que eu vou Vou com ela Eu amar e eu dou Joga a mão, joga a mão, joga a mão! Chicleteiro eu Chicleteiro eu Libera, 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 libera Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu Libera, 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 libera O meu amor é uma cigana linda Que ama a lua, ama o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou bem namorar Que me abraça e me dá tempo no seu olhar É com ela que eu vou É com ela Vou com ela Vou amar esse amor, chicleteiro Joga a mão, vem, 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 vem Chicleteiro eu Galerinha do nada Libera, libera, libera Chicleteiro eu Chicleteiro eu Chicleteiro eu Na na na, na 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 Cansei de esperar na janela de casa Sentindo o seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página na nossa relação Já deve ter você na minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória O tempo no final da nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz Afilando, eu te falei No meu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora Afilando, eu te falei Agora chora, você já me perdeu Tô fora Na 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 Enchindo o seu jogo, agora vou me mirar Não quero mais lágrimas na minha vida Sem ter esse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Pedrão! Eu já escrevi o que é da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Botei ponto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas se esqueci Preciso ser feliz, não é? A fila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora Quero ouvir, quero ouvir A fila andou Não deu valor, não deu valor Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora Boa sorte, vai embora Na fila andou Como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Joga a mão Vai, vai, vai! Cansei de esperar na janela de casa Venti no seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já deletei você da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Mantei ponto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas se esqueci Preciso ser feliz Afilando, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora Afilando, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Levanta a mão, bate uma palma Eu quero ouvir, vai, vai Afilando Não deu valor Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora Afilando Não deu valor, não deu valor Agora chora, você já me perdeu Tô foda Na 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 Oh, oh, yes Isso é música nova do Chiclete, eu vou embora! Vem ver, menina, que eu comprei pra você Trouxe jujuba e bala de artelã Maria, moro, pirulipa e quebra-queixa Trouxe sorvete até geleia de maçã Tem tarabela, tem bomba, tem negobom Tem mamelada, chocolate no tablete Mas minha nega foi logo dizendo não Ela pediu, ela só quer chiclete Mas minha nega foi logo dizendo não Ela pediu, ela só quer... Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela cismou com chiclete De Maria, tu não podia esquecer Já pedi tudo, só queria te agradar Mas dessa turismo não dá pra valer Que nem um beijo tá querendo me dar Ela só quer chiclete Ela só quer chiclete Ela só quer chiclete Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Vem ver menina que eu comprei pra você Trouxe jujuba e balacatelã Maria mora, virulita e quebra-queixão Doce sorvete e sorvete até geleia de maçã Tem caramelo, tem copo, tem nego bom Tem mamelada, chocolate no tablete Mas minha nega foi logo dizendo não, não, não Ela pediu, ela só quer chiclete Mas minha nega foi logo dizendo não Ela pediu, ela só quer chiclete Ela só quer chiclete Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Ela só quer Ela pediu Só quer ouvir Então joga a mão porque é o chiclete Paracudefefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá Paracudefefeira Paracudefefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá Paracudefefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá Ei menina, eu comprei pra você Doce de juba e bala de artelã Maria mola, pirulita e quebra-feixe Doce de sorvete até geleia de maçã Tem caramelo, tem bumbum, tem nego bom Tem mamelada, chocolate no tablete Mas minha nega foi logo dizendo não, não Ela pediu, ela só quer chiclete Mas minha nega, dizendo não Ela pediu, joga a mão, eu quero ouvir Ela só quer Ela só quer, ela pediu Só quer ouvir, só quer ouvir Ela só quer chiclete Ela só quer Ela pediu Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Paracudefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá 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 Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E um carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Encontrei o meu amor na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o bom fim abençoou No farol de Itapuã, um baiano fez o seu Trio elétrico, trouxe luz e som E o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que é liberdade, morena Passa pra sua alvistada, nosso amor é pequena No maio, essa valeu, Carol, levanta a negra Eu fui atrás de um caminhão É feito no coração Gostei, chiclete é emoção Eu fui, eu fui Quem é que vai atrás do caminhão, ei? Gostei, chiclete é emoção Camaleão Camaleão Encontrei o meu amor na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o bom fim abençoou No farol de Itapuã, um baiano fez o seu Trio elétrico, trouxe luz e som E o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que é liberdade, morena Passa pra sua alvistada, nosso amor é pequena Quero lhe encontrar na praia da Ribeira, verão Esse chão é meu, esse chão é nosso Venha Eu fui atrás de um caminhão Gostei, chiclete é emoção Eu fui, eu fui atrás de um caminhão Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei camaleão 97FM Encontrei o meu amor Tão romântica, tão histórica E o bom fim abençoou No farol de Itapuã, um baiano fez o seu Trio elétrico, trouxe luz e som E o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que é liberdade, morena Pra essa cachoalves, para o nosso amor é pequena Quero lhe encontrar na praia da Ribeira, verão Esse chão é meu, joga a mão Vamos embora, não Eu fui atrás de um caminhão Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei camaleão Eu fui, eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval É feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Vem, naquele ano eu me tornei caminhão Vem, naquele ano eu me tornei caminhão Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval É feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei caminhão Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval É feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Gostei, chiclete é emoção 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 O que é que você quer de mim, nega? O que é que você quer de mim? Que valor é só você pedir O que é que você quer... O que é que você quer de mim? Dialogaça ou você pedir O que é que você quer de mim? Dialogaça ou você pedir mais O que é que você quer de mim? É as lindas, joia, raras, comprem roupa Quei você não uso Lídei casar na praia, uma pela na barra e você não morou Já lhe dei os três dias do camarão e do CD do chiclete Já lhe dei os encassos lá no camarote do show da Ivete Lídei carro importado, tô de um equipado, tô confortado Quebra! Lídei casado, paga tudo o dinheiro e você não gastou Já lhe dei uma praça no bairro elegante lá em Salvador Não sei mais que fato que você me diz que só que é meu amor O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? Diga logo, Paulinha O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim? Diga logo, é só você pedir Olha o balanço! O que é que você quer de mim? Diga logo, é só você pedir O que é que você quer de mim? Já linda é joia rara, comprei roupa cara e você não usou Lindo é casa na praia, uma pila na barra e você não morou Já lhe dei os três dias do camaleão e um CD do chiclete Já lhe dei os ingressos lá pro camarote no show da Ivete Lindo é carro importado, tô de me equipado com computador Uma conta bancária com muito dinheiro e você não gastou Uma praça elegante no barra elegante lá em Salvador Não sei mais que fato que você me diz que só quer meu amor O que é que você quer de mim? Diga logo, é só você pedir O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim, nega? O que é que você quer de mim, mulher? Tá legal, quebra o swing agora! Música O que é que você quer de mim, ó? Com uma fé que remove montanhas e violou tu Vem buscar o suspiro que tem teu coração Basta, pega então, de ritual e devoção Oh, o Himalaia, oh, carmalê de uma boa ação Pra não sentir o cheiro forte do irmão No passo a passo eu sigo meu tempo Vou fazendo minha obrigação Esse é o tribal, ô lodum Que abre o leque da tua fusão É rajá, rajá Mostra seu filho pro mundo ensinar É rajá, rajá É o lodum, ae, nirvana Porque o que vem do Oriente Balança o Ocidente Mas o que vem do Oriente Balança o Ocidente Marca-te, marcante Cante, cante, ô lodum Titerê, cadê você? O Titerê, 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 Titerê É rajá, rajá, e o louco a ele irmaná Por quê? O que vem do Oriente, balança o Ocidente Mas o que vem do Oriente, balança o Ocidente Marra-te-ma-cante, cante-cante, e o louco Titerê, cadê você? Ô, Titerê, 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 Titerê Ô, 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 Titerê, Titerê No louco, tu me saça com você, cadê? Ô, Titerê, 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 Titerê Ô, 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 Titerê, Titerê No louco, tu me saça com você, pra navegar com axé Vou passear nos teus caminhos Ô, Índio, louco, não me deixa sozinho É rajá, Hugo! Mostra a cama, aliô! É rajá, rajá Gabriel, o que vem do Oriente Gabriel Guedes, feito Belém Balança o Ocidente Marra-te-ma-cante, Marcelinha Cante-cante, e o louco Titerê, 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 Titerê Ô, 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 ô Titerê, Titerê, Titerê Dança com a nave Ô, 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 rainha bonita danada Ô, 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 Titerê, Titerê No louco, tu me saça com você Puxa daí mesmo uma pocha aí, vai Daí mesmo Me lembrei de uma música aqui agora Ela tem olhar de cobra e toda hora Paralício meu Titerê, 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 Titerê Titerê, 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 Titerê Na hora, paraliso meu Toda vez que ela olha Brisa, beija, flora, estrelas brilham Na praia, para boa lua É branca, mando na barra Saia, desmaiou Na praia, para boa lua É branca, mando na barra Saia, desmaiou Ó, camaloca, marambaia Tocaia, dia, amor Ó, camaloca, marambaia Tocaia, dia, amor Mas ela tem olhar de cobra E toda vez que ela olha Estrelas brilham no brilho Ela tem óleo de cobra E toda hora paralisa o medo Toda vez que ela chora Brisa, beija, flora, estrela Na praia maradou a lua É branca, na praia desmaiou Eita, Robertinha tomou uma cachaça Outra invocada Isso foi fofo Pra o que você fez? Tocaia de amor Tocaia de amor Tocaia de amor Nessa cidade todo mundo é dos Homem, menino, menino, mulher Toda essa gente irradia a magia A poça que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade brilha A poça que mora na água Não faz distinção de cor E toda a cidade brilha Seja perante ou filho Que pesca a dor Não importa o que desembarca Galalinho Se dá presente é tudo uma coisa só Ah, pra isso aí Mora na água Mangor Mora na água A poça que mora na água Que mora na água E toda a cidade damos Eu vou navegar, eu vou navegar Nas ondas do mar, eu vou navegar Eu vou navegar, eu vou navegar Nas ondas do mar, eu vou navegar Eu vou navegar Bem-vindo ao mar! Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não ganho mais ninguém De estevo mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais, me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais, me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No ciriguela, pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No ciriguela, pertinho de mim Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais, me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela, pertinho de mim Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais, me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No ciriguela, pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No ciriguela, pertinho de mim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos E não curo mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais, me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais, me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela, pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela, pertinho de mim Eu vejo a vida mudar Vamos pra beira do cais, me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo, eu vejo a vida No ciriguela você vai Vamos pra beira Me diga lá Me diga lá Me diga lá Vem-vindo ao mar No ciriguela eu vou me amar E vai cantar lá Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela, pertinho de mim Vamos pra beira do cais, me diga lá Vai cantar lá Uma canção assim eu vejo a vida mudar eu vejo a vida mudar e vai cantar assim uma canção assim e você fica à toa no meu seriguela pertinho de mim e vai cantar assim uma canção assim e você fica à toa no meu seriguela pertinho de mim mais um ano se passou e a saudade batia de paz não se sabe o que é amor deixa a gente perdido nos passos já cansei de chorar de embalar o sonho dessa dor sem ter você deixa eu te beijar deixa eu te cantar deixa eu te mostrar que eu sou prazer não há nada nesse mundo que me faça esquecer você ai eu acredito vou falar pra você o quanto eu te amo ai eu acredito ai eu acredito ai eu acredito vou falar pra você o quanto eu acredito o quanto eu te amo ai eu acredito ai eu acredito ai eu acredito vou falar pra você o quanto eu acredito o quanto eu te amo não há nada nesse mundo que me faça esquecer você ai eu acredito ai eu acredito ai eu acredito vou falar pra você o quanto eu te amo ai eu acredito o quanto eu te amo ai eu acredito o quanto 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 eu acredito Sem ter você Deixa eu te contar Deixa eu te dizer Deixa eu te mostrar Que eu sou louco por você Não há nada nesse mundo que me faça Mais feliz Vem me admirar Vem me convencer Vem me abraçar Que eu te dou prazer Não há nada nesse mundo que me faça Esquecer você Ai eu aqui de novo Vou falar pra você O quanto eu te amo Ai eu aqui de novo Ai eu aqui de novo Vou falar pra você O quanto eu te amo Ai eu aqui de novo Vou falar pra você O quanto eu te amo Ai eu aqui de novo Ai eu aqui de novo Vou falar pra você O quanto eu te amo Ai, eu aqui te dou, ai, eu aqui te dou Por forma de um quanto eu te amo Ai, eu aqui, ai, eu aqui te dou Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A festa Nasceu só um raio no dia Por essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz Findei o meu dia com as cores do amor Fantásticas e bruxos já tarnam pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E diz essa força do mal É com você, mana Esconder Todo o mistério da vida, pra quê? De onde vinha essa força, por quê? E, 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 e Responder De onde vinha essa força, por quê? O amor é uma nova menina O amor é puro mel Terminando em gotas azuis Cintilando na iris do céu Plantando um lume Cerveando um novo mundo Que alegre Que ilumine cada coração Lua Lua Ensina um canto novo Que tem a cor do povo No banho de luar Lua Espalha energia Nos raios da alegria E não te ouvir cantar T.P.O. No fogo desse amor T.P.O. No fogo desse amor T.P.O. No fogo desse amor O maluquete De quem você é, Tiet 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 Semente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento solta paíscas Portando belas constelações Encontrou o céu e o coração Vem balançando-se na zona de um baião Pico de mel, doce canção Animando o carro a céu No luar do meu Deixa que o fogo semeja na escuridão Deixa que o fogo, galera, 210 chicleteiros Deixa que o fogo semeja na escuridão Semente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento solta paíscas Portando belas constelações Encontrou o céu e janeiro Não vai doer Não diga não O gelo do coração Vinicius Brunton Deixa que o fogo semeja na escuridão Sincero, maramada do chiclete Deixa que o fogo semeja na escuridão Chicleteiro de alma, Fabio Deixa que o fogo semeja na escuridão Deixa que o fogo semeja na escuridão Menorado Música Tchau, tchau. 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 Lele, 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 lê, la, la, laia. Não tô aqui pra brincadeira, o que eu quero é te encontrar. Ter você, te namora nessa leva da chicleteira, vou até o sol raiar. E ter você, te namora, não tô aqui pra brincadeira, o que eu quero é te encontrar. Te namora nessa leva da chicleteira, eu vou até o sol raiar. Ter você, te namora, menina, voz um rumora, me dê o endereço. Teu corpo, eu sei que mereço E o céu ponteado e estranho, eu tenho pra te dar Foi Deus que mandou o destino pra gente se amar Menina, nuna, na banana, vou te ver Pra ter você, ser seu amor Menina, nuna, na banana, vou te ver E só viver desse amor, diga aí Menina, nuna, na banana, vou te ver Ter você Menina, nuna, na banana, vou te ver E só viver, joga a mão Não tô aqui pra brincadeira, o que eu quero é te encontrar Nessa leva da chicleteira, eu vou até o sol raiar Oi, Tina Não tô aqui pra brincadeira, o que eu quero é te encontrar Te namora Nessa leva da chicleteira, até o sol raiar Te namora Menina, onde você mora, me dê um endereço Teu beijo, teu corpo moreno, eu sei que mereço E o céu ponteado e estrela, eu tenho pra te dar Foi Deus que mandou o destino pra gente se amar Menina, nuna, na banana, vou te ver Se é teu amor Menina, nuna, na banana, vou te ver Esse amor Menina, nuna, na banana, vou te ver Se é teu amor Menina, nuna, na banana, vou te ver Esse amor Segura no suíbe Onde a te amar eu não posso negar Menina, o seu modo de ser, o seu jeito de olhar me ensina O segredo do amor, o perfume da flor Me diga onde posso encontrar o brilho do luar Minha vida, quem dera Eu ser ator, fazer parte dessa cena De amor, numa tela de cinema Pro mundo ver, só você, só você, só você é meu amor Me perco em teus lábios de mel E vejo a força da paixão É fogo, com pedra lá de flor Aproveito o teu beijo, dei um saculejo no meu coração Me perco nos teus lábios de mel E vejo a força da paixão É fogo, com pedra lá de flor Aproveito o teu beijo, dei um saculejo no meu coração Aprendi a te amar eu não posso negar Menina, o seu modo de ser, o seu jeito de olhar me ensina O segredo do amor, o perfume da flor Me diga onde posso encontrar o brilho do luar Minha vida, quem dera Eu ser ator, fazer parte dessa cena De amor, numa tela de cinema Pro mundo ver, só você, só você, só você é meu amor Me perco nos teus lábios de mel E vejo a força da paixão É fogo, com pedra lá de flor Aproveito o teu beijo, dei um saculejo no meu coração Me perco nos teus lábios de mel E vejo a força da paixão É fogo, com pedra lá de flor Aproveito o teu beijo, dei um saculejo no meu coração Me perco nos teus lábios de mel E vejo a força da paixão É fogo, com pedra lá de flor Aproveito o teu beijo, dei um saculejo no meu coração Aprendi a te amar, eu não posso negar Menina, com seu modo de ser, o seu jeito de olhar me ensina O segredo do amor, o perfume da flor Me diga onde posso encontrar o brilho do luar Minha vida inteira Eu ser ator, fazer parte dessa cena De amor, numa tela de cinema Pro mundo ver Só você, só você, só você é meu amor Me perco em teus lábios de mel E vejo a força da paixão É fogo, com pedra lá de flor Aproveito o teu beijo, dei um saculejo no meu coração Me perco em teus lábios de mel E vejo a força da paixão É fogo, com pedra lá de flor Aproveito o teu beijo, dei um saculejo no meu coração Tirei o seu perfume da memória O tempo do final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz A fila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora A fila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Tô fora Cansei de esperar na janela de casa Vestido o seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação E já deve ter você na minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Tirei esse perfume da memória Botei no final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz A fila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora A fila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Tô fora A fila andou, eu te falei Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora Oh, a fila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Tô fora Joga a mão Cansei de esperar na janela de casa Venti do seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já deletei você da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Botei no final, na nossa história Eu já chorei, eu já sofri Mas te esqueci Preciso ser feliz Joga a mão A fila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora E aí, a fila andou Afila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Tô fora Joga na hora Na 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 Oh! Na 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 Oh! Yeah, 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 yeah Uh! Tchau, 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 tchau Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir Vixe Maria, como podia esquecer Já pedi tudo, só queria te agradar Mas dessa vez doze nada pra valer Que nem um beijo tá querendo me dar Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Vem ver menina que eu comprei pra você Dança, jiu-juba e bala de papelão Maria, moda e o rio quebra queixo Essa sorvete até geléia de maçã Tem caramelo, tem bumbum, tem nebo bom Tem mamelada, chocolate no tablete Mas minha nega foi logo dizendo não, 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 não Ela pediu, ela só quer chiclete Mas minha nega foi logo dizendo não, não, não Ela pediu, joga a mão Ela só quer Ela pediu Só quer ouvir Ela só quer Chiclete Ela só quer Ela pediu Só quer ouvir Só quer ouvir Então joga a mão na banana Para com bebe 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 Uuuuh Ei! Cansei de esperar na janela de casa Venci do seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já tirei a página da nossa relação Já deleitei você da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Botei quanto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz Aqui, amor, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Com a sorte vai embora Afilando, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Tô fora Tô fora Afilando, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Com a sorte vai embora Afilando, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Tô fora Cansei de esperar Essa é uma história Do cotidiano das nossas vidas Quem é que nunca amou Ou teve um amor Ou teve um amor e não foi correspondido Não é verdade? Que não vai acontecer Agora Pronto, agora Quando o homem não corresponder ao amor Mulheres, botem a fila pra andar Agora Quando a mulher Não corresponder ao amor do homem Aí não Aí Tem que tratar com carinho Insistir de novo Porque sabe como é que é, né? Chicleteira tem que ser tratada com mimo Não é isso? É todo carinho Chicleteira tem que ser tratada com tapete vermelho Chega lá no ouvido dela Diz Olha, você é meu amor Mesmo que seja mentira Mas você é meu amor Minha paixão Minha realidade Pede um dinheiro emprestado Pra ver se ela empresta Quem sabe Faz qualquer coisa Mas Abre um bombe Ela não vai resistir Se abrir um bombe Ela não vai resistir Então Aí é Aí não tem jeito Vai, vai, vai A fila andou Não deu valor Agora chora Já me perdeu Boa sorte Vai embora Vai embora desgraçado A fila andou Não deu valor Agora chora Você já me perdeu Joga a mão A fila andou Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Já me perdeu Boa sorte Vai embora A fila andou Eu te falei Não deu valor Como eu te amei Agora chora Você já me perdeu Tô fora Na 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 Oh yeah Se quer me levar, me leva pro horizonte Do caminho bem distante, onde exista só nós dois Estou feliz, com o coração palpitando Você me tem, sempre em todos os seus planos Penso contente em você, quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua, à procura do teu sinal Se me chamar, eu vou Consumo que furta a cor, que furta o coração E leva emoção, eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Consumo que furta a cor, que furta o coração E leva emoção, eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá do céu, que caia por cima de mim E todo um beijo de mel, que caia por cima de mim Se teu beijo cair lá do céu, que caia por cima de mim E todo um beijo de mel, que caia por cima de mim Amor Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor, que furta o coração E leva emoção, eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor, que furta o coração E leva emoção, eu vou, eu vou Boa noite gente Mais uma noite que temos a certeza que será Uma noite especial Parabéns por ontem O Nana Banana deu um show de alegria Um show de carinho Participação, Carná Goiânia lindo E hoje vamos mostrar mais uma vez Porque viemos para as ruas do Carná Goiânia Pra não divertirmos Pra mostrar que nós somos Nana Banana Se quer me levar amor Me leva do horizonte Do caminho bem distante O mundo que está só nós dois Estou feliz Com o coração confitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou na rua Fico na lua A procura do teu sinal Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor, que furta o coração E leva emoção, eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor, que furta o coração E leva emoção, eu vou, eu vou Boa sorte pra todos Divirtam-se pra valer Boa sorte galera do Nana, galera do Babado Boa sorte pra vocês Divirtam-se Pessoal de corda, boa sorte Pessoal Naná, nosso piloto Boa sorte Pessoal dos 5% Boa sorte pra vocês E vamos embora pro Carná Goiânia Boa sorte pra vocês Boa sorte pra vocês E vamos embora pro Carná Goiânia Boa sorte pra vocês Boa sorte pra vocês Boa sorte pra vocês Pra namorar Pra namorar Pra namorar O amor Pra me buscar Pra namorar Pra namorar O amor Pra me buscar Vista, tu vai ser a minha rodada Com a musa, tem gotada Que lá tem a barrigada, levanta Mas eu quero fazer muita suave Essa noite no arada, bota a lenda Porque hoje eu vou te Hoje eu vou te Tô no ar Venha só pra me ver Vai a mão Tô no ar Falta luz nas estrelas Oh, queixa Joga a mão e vem Boa, 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 boa Deixa o meu amor te penetrar E precisa até que eu vou te amar Oh, deixa o meu amor te penetrar E precisa até que eu vou te amar E eu sabia que você vinha Oh, amor Pra namorar Pra namorar Pra namorar Oh, amor Pra namorar Pra namorar Oh, amor Pra me buscar Caracaramba Caracaramba, caracaraô Uh, caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Vem viver o verão Vem curte o Salvador Eu sou camaleão Hoje eu sou seu amor Oi, caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaramba, caracaraô Caracaramba, caracaraô Levanta o braço, balança e vem, vem, vem É de cama a cama É de cama a leu Ai, ai, ai É do camaleão É de cama a cama É de cama a cama É de cama a leu Ai, ai, ai É de cama a leu Ai, ai, ai É do camaleão Te toco, te abraço, te prendo Nos raios o sol Agora eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Caracaramba, eu sou camaleão O amor ao chamar, abençoa Tá combinado então Eu toco, é mar, eu navego Jeito do coração Albertão Joga a mão, nana Joga a mão, babado, vem Oi, caracaramba, caracaraô Oi, caracaramba, caracaracacaca Caracaramba Levanta a balança, balança É de cama a cama É de cama a cama É de cama a cama É de cama a leu Ai, ai, ai É do camaleão Te toco, te abraço, te prendo Nos raios o sol Eu vou lá pro farol Sem essa de cara ou coroa Tinha O amor ao chamar, abençoa Meu corpo é mar, eu navego O jeito do coração Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão Oi, caracaramba, caracaraô Biel Caracaramba, caracaraô Ô, maluquete De quem você é, Tiet Ô, maluquete De quem você é, Tiet Ô, maluquete De quem você é, Tiet Ô, maluquete Ô, maluquete Eu sou Sotiet Do chiclete Uh! Pois bem, nesse apertado aqui Temos que tomar cuidado Vocês ficam parados um pouquinho Enquanto o trio entra aqui, né Pra não machucar ninguém Logo nessa passagemzinha Fica muito apertado Vai chegando aná Né, então Pra que todo mundo vá na boa Bacana Vamos lá Solidão Um, dois Será que eu não fui do teu jeito Hoje eu sinto no peito Eu não soube te amar Porque hoje eu vivo sozinho Sem você no meu rio Só me passa a chorar De paixão Você foi por ilusão Você foi por ilusão Te procurei pra te dar um beijo Desejo Você nem ligou Solidão Tô preso na sua mão Andam falando por aí Tão dizendo Que tudo acabou Acabou Eu pisei na bola Eu choguei carta fora Hoje eu quero te amar Oh, 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 oh Você nem ligou, solidão, ou preso na sua mão Secreteiro do SM, que tudo acabou Acabou, eu não deixo o castigo Faça as forças comigo, não me faça chorar Acabou, eu pisei na bola Eu joguei carta fora, hoje eu quero te amar Será que eu não fiz do teu jeito, hoje eu sinto morrer Eu não soube te amar, porque hoje eu vivo sozinho Sem você no meu ninho, só me resta chorar de paixão Você foi pura ilusão, te procurei pra te dar um beijo, desejo Você nem ligou, solidão, ou preso na sua mão Estão falando por aí, estão dizendo que tudo acabou Acabou, não merece o castigo Faça as forças comigo, não me faça chorar Acabou, eu pisei na bola Eu joguei carta fora, hoje eu quero te amar Oh, oh 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 Solidão Oh Cabelo Raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Caracolado Cabelo Raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo embaraçado Marilhinha Cabelo Raspadinho Tranquilidade Renato Maia Venha Quem é da paz? Cleotô Cole É do cabelo A raiz Cicleteiro Na ilha É o som É perto da fone Vou tocar agora Fazer amor Fazer amor É o som Qual é a sua Qual é a sua Meu rei? Bota a mão na cabeça E deixa o corpo Eu quero ouvir o índio Eu quero ouvir o índio Da paz E a sua cabeleira É chique É chique Chique demais Cabelo Raspadinho Silvio 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 Excelente Caracolado Cabelo Raspadinho, Ronaldinho, Ricardão, Camaleônico, Jean Besson, Camaleônico, Nini, Lu, Venro, Camaleônico, Nini, Can, Flash, Chiclete, quem é? Chiclete, metal, Silvio, Jani, Rodrigo, Edu, Cabela, Raim, Rafaela, Falcone, É o prontem-se, é o cabelo a raiz, que é isso, vem, ó E, Ronaldinho, qual é a sua, meu rei? Eu quero ouvir o índio, da parte e a sua cabeleira Eu quero ouvir o índio, eu quero mineiro Galera de Uberaba, da parte e a sua cabeleira É chique, é chique, demais Segura e vamos embora Galope, vem, galope, vai Galope, vem, galope, vai Galope, só me faz Gal tumor, vem, galope, vai Isso é o saado Nasceu o sol raio, no dia Por essa força se deduz Eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz E veio o meu dia com as cores do amor Fantásticas e bruxos já dão pro além E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E luz dessa força do mal É com você, mana Responder, todo o mistério da vida pra quê? De onde vem essa força, por quê? Responder De onde vem essa força, por quê? O amor é uma nova menina O amor é puro mel Terminando em gotas azuis Cintilando na íris do céu Plantando um homem, recebeu um novo mundo E ali Que ilumine cada coração Lua Ensina um canto novo Que tem a cor do povo No banho de luar Lua Espalha energia Nos raios da alegria Irão te ouvir cantar T.P.O. No fogo desse amor T.P.O. No fogo desse amor T.P.O. No fogo desse amor Por falar em chiclete Quero chiclete Quero chiclete Chiclete Alguém disse isso, né? Chiclete, quero chiclete Aí a mocinha ouviu E aí disse Ela só quer chiclete Chiclete, quero chiclete Aí alguém ouviu e disse Mas ela só quer chiclete Isso é música nova do chiclete Eu vou embora Vem ver menina que eu comprei pra você Trouxe, trouxe jiu-jubá e bala de hortelã Maria, moro, pirulipa e quebra-queixa Trouxe sorvete até geleia de maçã Tem caramelo, tem pomô, tem nego bom Tem mamelada, chocolate no tablete Mas minha amiga foi logo dizendo não Ela pediu Ela pediu Ela pediu Ela só quer chiclete Mas minha amiga foi logo dizendo não Ela pediu Ela só quer Vai Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela se esmou com chiclete E gemaria como podia esquecer Já pedi tudo Só queria te agradar Mas essa filha esposa Nada pra valer Que nem um beijo tá querendo me dar Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Ela só quer chiclete Ela pediu chiclete Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Paracundefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá Paracundefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá Vem ver menina que eu comprei pra você Trouxe jujuba e bala de artelã Maria, maula, pirulita e quebra-queixão Trouxe sorvete até geleia de maçã Tem caramelo, tem compre... Tem nego bom Tem mamelada, chocolate no tablete Mas minha nega foi logo dizer Não, não, não Ela pediu Ela só quer chiclete Mas minha nega foi logo dizendo Não, ela pediu Ela... Ei, 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 ei Ela só quer Ela pediu Só quer ouvir Ela só quer chiclete Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Ela só quer Ela pediu Só quer ouvir Então joga a mão porque é o chiclete Paracundefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá Paracundefeira... Paracundefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá Paracundefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá Vem, menina Eu comprei pra você Doce de chuba e bala de artelã Maria, maula, pirulita e quebra-queixão Trouxe sorvete até geleia de maçã Tem caramelo, tem compre... Tem nego bom Tem mamelada, chocolate no tablete Mas minha negra foi logo dizendo Não, não Ela pediu Ela só quer chiclete Mas minha negra Dizendo não Ela pediu Joga a mão Eu quero ouvir Ela só quer Ela pediu Só quer ouvir Só quer ouvir Ela só quer chiclete Ela só quer Ela pediu Só quer ouvir chiclete Ela só quer chiclete Paracundefeira, cundeira Pererara, cundeirara, iá 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 Como a fé que remove montanhas e violou tu Vem buscar o suspiro que tem teu coração Basta pega então de ritual e devoção O Himalaia, oh, carmalê de uma boa ação Pra não sentir o cheiro forte do irmão No passo a passo eu sigo meu tempo Vou fazendo minha obrigação Esse é o tribal, ô lodum Que abre o leque da tua fusão É rajá, rajá Mostra seu filho pro mundo ensinar É rajá, rajá É o lodum a enirvana Porque o que vem do oriente Vala seu ocidente Mas o que vem do oriente Vala seu ocidente Marca-te, marcante Cante, cante, ô lodum Cadê você? Ô titere, 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 titere Ô, 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 titere, titere No orlodo é dançar com você Cadê? Ô titere, 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 titere Ô, 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 titere, titere, noloto é dançar com você Pra navegar com a sé, pra sear nos teus caminhos Ô, índio, ô, louco, não me deixa sozinho É rajá, rajá, mostra seu filho pro mundo ensinar É rajá, rajá, ô, louco, a ele irmaná Por quê? O que vem do Oriente, balança o Ocidente Mas o que vem do Oriente, balança o Ocidente Mate, macante, gante, gante, ô, louco, titere, cadê você? Ô, titere, 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 ô, ô, ô Ô, titere, titere, noloto é dançar com você Cadê? Ô, titere, 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 ô, ô Ô, titere, titere, noloto é dançar com você Pra navegar com a sé, pra passear nos teus caminhos Ô, índio, ô, louco, não me deixa sozinho É rajá, Hugo! Mostra aqui pra maliô! É rajá, rajá Gabriel, o que vem do Oriente? Gabriel Guedes, vem do Belém Balança o Ocidente Maratão, Marcelinha, gante, ô, louco, titere, chádea Ô, titere, 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 ô, ô, ô Titere, titere, dançar com você Ô, índio, rainha bonita danada Ô, índio, titere, titere, noloto é dançar com você Puxa daí mesmo uma pocha aí, vai Daí mesmo Me lembrei de uma música aqui agora Ela tem o olhar de cobra E toda hora para assumir E toda vez que ela olha Fecha-feza, fora estrelas brilham no bem Ela tem o olhar de cobra E toda hora para assumir Toda vez que ela adora Brisa, fecha, fora estrelas brilham no bem Na praia, para a boa lua 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 Desmaiou Mas ela tem o olhar de cobra E toda hora para assumir E toda vez que ela olha Fecha, fora estrelas brilham no bem Ela tem olha de cobra e toda hora paralisa o meu Outra vez que ela olha, brisa, beija, flora, estrelas brilham Na praia mara, boa lua, praia branca, ando na barra, saia, desmaiou Mas ela tem olha de cobra E toda vez que ela olha, estrelas brilham no brilho Ela tem olha de cobra e toda hora paralisa o meu Toda vez que ela chora, brisa, beija, flora, estrelas brilham Na praia mara, boa lua, praia branca, ando na praia, a barra, desmaiou Eita, a Robertinha tomou uma cachaça ontem bocada Isso foi fofo! Olha o que você fez! Nessa cidade todo mundo é dux Nessa cidade todo mundo é dux E da mulher Toda essa gente irradia a magia Que mora na água, não faz distinção de dor E toda a cidade brilha A força que mora na água, não faz distinção de dor E toda a cidade brilha Seja tenente ao filho de pescador Seja tenente ao filho de pescador Não importa o que te desembarca, galalinho Se dá presente é tudo uma coisa só Que mora na água, não faz distinção de dor E toda a cidade brilha A força que mora na água, não faz distinção de dor E toda a cidade brilha Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Obrigado. Lê, 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 l O que é que você quer de mim, nega? O que é que você quer de mim? Só você pedir o que é que você quer de mim? Já lhe dei joinha, rara, comprei roupa, cara e você não sou Vim ter casa na praia, uma pela na praia e você não morou Já lhe dei os três dias do camalinheão e o CD do chiclete Ali dei os ingressos na tuta, marate, no churá e vete Vim de carro importado, tô de um equipado com computador Uma conta bancária com muito dinheiro e você não gastou Ali dei uma casa no barra elegante lá em Salvador Não sei mais o que faz e você me diz que só quer meu amor O que é que você quer de mim, nega? O que é que você quer de mim? Diga logo é só você pedir O que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim, nega? O que é que você quer de mim, nega? O que é que você quer? O que é que você quer de mim, nega? O que é que você quer de mim? Lê, 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 l Eita, nossa. Bem-vindo ao mar, tá certo. Eu vou tocar um e logo em seguida é bem-vindo ao mar. Agora eu queria faltar aquele assunto da... De Robertinha ontem. Cadê ela que eu não tô ouvindo ela aqui? Coitado de Dimas ontem. Dimas ontem foi um santo. Cadê ele? Dimas, você foi um santo. Ontem você tinha que ter pego ela, amarrado, botado no ano e levado pra casa. Que ela ontem... Ontem você tem... Você pediu desculpa a Dimas ontem? Pediu? Pediu? Tem que pedir. Tem que pedir. Coitado de Dimas. Você não sabe a metade que você fez. Você me sentava pra lá de Baguette. E eu daqui só morria de rir, mas com pena de Dimas. Morrendo de rir com a pena de Dimas. De noite, quando chegar, peça desculpa a ele, viu? Vamos lá, hein? Você sabe que daqui de cima eu vejo tudo, né? É... É... Vem, quero te amar, com todo prazer, quero teu beijo Te pego, te abraço do meu desejo Durma no meu sonho, hoje estou sozinho Não sou um bicho feio de tocar Eu sou camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo, eu sou camaleão, sou seu amor Me joga no peixe, sou do meu desejo Eu sou camaleão, sou seu amor Vem me dar um beijo, eu sou camaleão, sou seu amor Esse é o meu Murilon Meu bem, quero te amar, com todo prazer, quero teu beijo Meu bem, quero te amar, com todo prazer, quero teu beijo Ai, que bom se eu pudesse cantar e dançar com você Ó minha linda Oi, ô Ei, 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 ei Eu fico lag Ôi, 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 ôi Eu danço rag Com você bem maneira E na palma da mão 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 Aê, aê, aê Aê, aê, aê Onde é cá? Claudinho Anxália Eu quero te amar, com todo o Brasil quer Marcelão, com todo o Brasil quer o teu beijo Mas que você pudesse Ó minha linda Xelício Iê, aê, aê, aê Boa, boa Eu danço reggae No fêmio do balanço eu fico leve Com você eu danço reggae E na palma da mão E na palma da mão Bem-vindo ao mar Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores, faço planos Eu não ganho mais ninguém Te escrevo, mando e-mail, telefono Meu amor, eu vejo o tempo passar De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Tinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Tinho de mim Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Tinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa Do meu ciriguela Pertinho de mim Eu ainda não fiz festa esse ano Procurando o meu bem E na vida mando flores Faço planos E não curro mais ninguém Te escrevo Mando e-mail Telefono Meu amor Eu vejo o tempo passar Murilão E ainda não fiz festa esse ano Só pra ver você chegar Eu vejo a vida mudar Moreira No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo a vida mudar No ciriguela você vai me amar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Pertinho de mim E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Pertinho de mim Eu vejo a vida mudar Vamos pra beira do cais Me diga lá Bem-vindo ao mar Eu vejo Eu vejo No ciriguela você vai Vamos pra beira Me diga lá Vem me jogar Amor E vai cantar Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Pertinho de mim Vamos cagar Vai cantar Uma canção assim Casal vinda Ana, Ana e o Aento Pertinho de mim Eu vejo a vida mudar No ciriguela No ciriguela Vamos pra beira do cais Me diga lá Alberto Alberto Eu vejo a vida mudar Eu vejo a vida mudar Oh, morena Não, 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 não Vai me amar Juan, Jana Oi, Jana Me diga lá Bem-vindo ao mar E vai cantar E vai cantar assim Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Pertinho de mim E vai cantar assim Carolzinha Uma canção assim E você fica à toa No meu ciriguela Pertinho de mim E nunca mais vai me deixar Oh, oh E nunca mais vai me deixar E nunca mais vai me deixar E nunca mais vai me deixar Eu sei Que o meu coração falou Que eu sou o teu grande amor E nunca mais vai me abandonar Não vem Dizer que tudo acabou Que eu apenas fui pra você Um jogo de azar Os beijos que você me deu Eram tão verdadeiros Pra que disfarçar Se o amor tá presente No teu olhar Pra que fazer jogo E lutar Contra os teus sentimentos E o meu coração Tá mandando você Despertar Mas deixa o amor Reinar E você vai ficar O amor solta pelo ar E quando eu te abraçar E você me beijar E você me beijar Eterno esse amor Será E nunca mais vai me deixar Eu sei que o meu coração falou Que eu sou o teu grande amor E nunca vai me abandonar Não vem dizer que tudo acabou Que eu apenas fui pra você Um beijo de azar Os beijos que você me deu eram tão verdadeiros Pra que disfarçar se o amor tá presente no seu olhar Pra que fazer jogo e lutar contra os teus sentimentos Meu coração tá mandando você despertar Mas deixa o amor reinar e você vai ficar O ano solta pelo ar E quando eu te abraçar e você me beijar Eterno esse amor será E nunca mais vai me deixar Calma Calma Põe nossa paz vive você Dialogar com ela pediu Na linha vermelha Ali liberei Pra alojar E não saber de andar Na matamba não vou sem você Na urina Na urina Não farei papel de Paiacã Se você quiser Ensina Na urina Na urina Na urina Não farei papel de Paiacã Tá legal Tá legal Tá legal A minha vida é índia A minha vida é dadá A minha vida é minha 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 Foi no sabácio que vi você Dialogar Com ela veio de hogar Na linha vermelha Ali liberei Pra alojar No nosso apete hogar Na matamba não vou sem você Sem você Na urina Não farei papel de Paiacã Se você quiser A minha vida é índia, a minha vida é dadá, a minha vida é índia, é minha, é minha A minha vida é índia, a minha vida é dadá, a minha vida é índia, é minha, é minha Eu quebro a cara, em seguida pego a vida A sorte dela é que posso navegar Sem lero, lero, não sei mais o que espero Pego tanto venha, eu só quero a namora Vem pra esquina, pro banquete, vou mais tarde Procura rima pra rimar com meu amor Então menina, você me desespera O que eu quero também vou, vai que eu vou Êêê, Kribambanayê Êêê, Kribambanayá Êêê, Kribambanayê Êêê, Kribambanayá Kribamban a noite inteira, lixo de besteira Vem uma banha toda pra simpar Sou da parafina, meu carro é a gasolina Vem uma vida toda pra te amar Pra te amar Êêê, Kribambanayê Êêêê, Kribambanayá Êêêê, Kribambanayá Vai que eu vou, tem lua cheia Moça pintada, pra me pintar Vem mostrar, eu é quebrado Sinta cheirosa, chega perto pra eu cheirar Roda de fogo, ovelha nega Saia francesa, não quero me queimar Luta parceira, pintara rosa Finta amarela É linda, vem pra cá Êêêê, Kribambanayê Êêêê, Kribambanayê Êêêê, Kribambanayá Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval E um carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o bom fim abençoou No farol de Itapuã Um baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz e som, pelo mundo se espalhou Só pra lhe dizer que a liberdade morena Passa na sua alvistada O nosso amor é pequena No maia Reza, valeu, Carol Levanta a negra Eu fui atrás de um caminhão É feito no coração Gostei, chiclete é emoção Eu fui, eu fui Quem é que vai atrás do caminhão? Gostei, chiclete é emoção Camaleão Encontrei o meu amor Na cidade de Salvador Tão romântica, tão histórica E o bom fim abençoou No farol de Itapuã Um baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz e som e o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que a liberdade morena Traça Castro Alves para o nosso amor é pequena Quero lhe encontrar na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu, esse chão é nosso, venha Eu fui a de caminhão Gostei, chiclete é emoção Eu fui, eu fui atrás de um caminhão Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei camaleão Encontrei o meu amor Tão romântica, tão histórica E o bom fim abençoou O farol de Itapuã Um baiano fez o seu trio elétrico Trouxe luz e som e o mundo se espalhou Só pra lhe dizer que a liberdade morena Praça Castro Alves para o nosso amor é pequena Quero lhe encontrar na praia da Ribeira Verão Esse chão é meu, joga não, vamos embora Eu fui atrás de um caminhão Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei camaleão Eu fui, eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Meu bem, naquele ano eu me tornei Vem, naquele ano eu me tornei Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Eu fui atrás de um caminhão Fazer meu carnaval é feito no coração Gostei, chiclete é emoção Meu bem, naquele ano eu me tornei Gostei, chiclete é emoção 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 E me tivesse Catholicos Gostei, chiclete é emoção Boa, boa Paiô Pa...êô 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 Vem me ensina a perceber O segredo desse amor Pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Bota fogo e venha Bota fogo Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Pra ficar tudo perfeito Vem viver essa paixão Uma andorinha só Voa, voa Voa, voa Vem direto pros meus braços Quero ter os seus amassos Vem voando pra me ver Pra me ver Voa, voa Vem voando pro seu vinho Pois se quem vive sozinho Eu não vivo sem Joga a mão, joga a mão, joga a mão Vai, voa Vai, voa Va, ra, 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 ra Vai, voa Galera da 97, maravilha Amor, que saudade de você Vem me ensina a perceber Os segredos desse amor Oh, 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 pequena Quero tanto te dizer Que eu não vivo sem você Um segundo, é você quem faz virar O meu mundo bota fogo Pra aquecer meu coração Já não temos mais saída Não me diga não Na onda do chiclete Pra ficar Vem viver essa paixão Uma andorinha só Oh, 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 oh Boa, boa Pra me ver Boa, boa Vem voando pro seu ninho Pois ninguém vive sozinho Eu não vivo sem Oh, 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 oh Jardel Quero tanto Ronaldinho Aquele bando Eu não vivo sem você Closinha Um segundo, é você quem faz virar Jú, 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 meu mundo Bota fogo Pra aquecer Já não temos Chicleteiros do Cerrado Romildo Chorão Sementes Vinícius Branche Jardel Vem, vem, valeu Jú, Pratica Cacá Morena Renato Maia Joga a mão Joga a mão Cicero Boa, boa Pra me ver Boa, boa Carolzinha Boa, boa Amoendo Jú, 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 Jú Jú, Jú, Jú Valeu Nana Banana Ricardo Hamilton Kufik Marília Chiclete Metal Ronaldinho Chicleteiro Chicleteiro do Cerrado Na onda do Chiclete Excelente Giovanni Leninho Paixão Chiclete Um beijo Um beijo Um beijo Chicleteiro 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 do Brasil Galera da Band Vamos agitar agora Porque a festa é só alegria Com o Chiclete Comandona Chiclete 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 pra grudar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no teu juízo Pra colar nossa paixão Nem banana é prejuízo Levanta a mão, 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 é o chicletão Não é lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é? Chiclete com banana Não é lambada, não é Não é merengue, não é Sabe qual é? Chiclete, Cleuton Chiclete 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 Boa, boa Vou tocar uma outra aqui agora Que se chama essa aqui, ó Que se chama esse amor? 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 Que Eu vou voar, atrata esse amor Veja onde for, eu quero esse amor Joga a mão e vai Eu preciso encontrar um amor Que me deixe arrasado na cama Um amor que se sente desejo Um amor que me cale com beijo Um amor que mova montanhas Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo E esvague meu peito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Joga a mão, goiânia, galera Eu vou voar Vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu vou voar, atrata esse amor Seja onde for, eu quero esse amor Eu quero, vamos sincero Um amor que bagunça minha vida Que supaque, não deixe saída Ou então que acalme meu coração Não me importa, eu quero encontrar um amor É melhor do que a solidão Diga aí! Eu vou voar Tá legal, tá legal, tá legal Eu vou voar Eu quero esse amor A fila andou! Então vamos chegar junto Na la 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 Nananana, nananana, nananana Cansei de esperar na janela de casa Fiquei no seu jogo, agora vou me virar Não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página na nossa relação Já deve ter você na minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória O tempo do final da nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz Afilando, eu te falei No meu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Tô fora Nananana, nananana, nananana 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 Enchindo o seu jogo, agora vou me mirar Não quero mais lágrimas na minha vida Sem ter esse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Pedrão! Eu já escrevi o que é da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Botei quanto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas se esqueci Preciso ser feliz, dona! A fila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora A fila andou, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Tô forte, quero ouvir, quero ouvir A fila andou Não deu valor Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora A fila andou, a fila andou Como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Joga a mão Vai, 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 vai! Naná, 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 naná Agora vou me virar, não quero mais lágrimas na minha vida Cansei desse papo de te amar sozinho O meu coração tá pedindo carinho Já virei a página da nossa relação Já deleitei você da minha vida Sem nenhum rancor na despedida O que passou, passou, já se perdeu Não volta mais Tirei o seu perfume da memória Botei ponto final na nossa história Eu já chorei, eu já sofri, mas te esqueci Preciso ser feliz Jogarão! Afilando, eu te falei O teu valor, como eu te amei Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora Afilando, eu te falei Não deu valor, como eu te amei Agora chora, você já me perdeu Levanta a mão, baixa uma palma, que eu quero ouvir Vai, vai! Afilando Não deu valor Agora chora, já me perdeu Boa sorte, vai embora Afilando Não deu valor Agora chora, você já me perdeu Então fora Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na, na Na, 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 na Na, na, na Na, na, na Na, 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 na Na, 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 na Semente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento solta faíscas Portando belas constelações Encontrou o céu e o coração Vem balançando-se nas ondas de um baião Pincor de mel, doce canção Animando o carro a céu No luar do meu Deixa que o fogo se vem na escuridão Deixa que o fogo, galera dos ex-10 chicleteiros Deixa que o fogo se vem na escuridão Semente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento solta faíscas Portando belas constelações Encontrou o céu e janeiro Não vai doer, não diga não O gelo do coração Vinícius Bronte Deixa que o fogo se vem na escuridão Sincero vai amada do xinglete Deixa que o fogo se vem na escuridão Xingleteiro de alma, Fabio Deixa que o fogo se vem na escuridão Deixa que o fogo se vem na escuridão Menor nada Que é o fogo se vem na escuridão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.